Quando o povo de Israel saiu do Egito, na noite anterior ao Êxodo, Deus ordenou ao povo que fizesse um sacrifício, uma oferenda, que era chamado Cordeiro Pascal, para trazer a eles um mérito. Então, nossos sábios dizem que antes, quando chegou o momento do Êxodo, Deus encontrou o povo desnudo, ou seja, eles estavam sem nenhuma mitzvah, sem nenhum mérito, que faziam nos merecer essa liberdade. Então, para isso, Deus deu para eles duas mitzvahs naquela noite, a mitzvah de fazer o brit milah, os homens deveriam se circuncisar e o povo deveriam pegar o cordeirinho e ofertá-los para um sacrifício. Isso é o Cordeiro Pascal. O motivo é que foi escolhido justamente o Cordeiro, porque o Cordeiro era considerado a idolatria dos egípcios, porque eles serviam o Nilo, que o Nilo transbordava e irrigava todas as terras. Era justamente na época, no início da primavera no Egito, que é quando o signo é de Aires, o Cordeiro, e eles serviam então o Cordeiro. E, para tirar esse sentimento de idolatria do povo, Deus ordenou que eles pegassem o Cordeiro e sacrificassem eles ao serviço divino. Isso foi o Cordeiro Pascal. Lembrança a isso, Deus instituiu que anualmente essa mitzvah deveria ser feita na véspera de Pesach, o sacrifício do Cordeiro, a oferenda do Cordeiro Pascal. Durante a estadia do deserto, o povo estava isento de fazer essa oferenda, porque essa deveria ser feita somente após a entrada da Terra Santa. No entanto, logo no primeiro ano após o êxodo, quando comemoraram o primeiro aniversário do êxodo do Egito, Deus ordenou excepcionalmente que naquele ano o Cordeiro Pascal deveria ser ofertado. Nos próximos 39 anos, isso não ocorreu quando eles estavam na sua peregrinação no deserto. Mas, naquele primeiro ano, eles receberam a ordem divina de sacrificar o Cordeiro no deserto. Para fazer esse sacrifício, a pessoa deveria estar pura de qualquer tipo de impureza cerimonial. Eles poderiam ter tocado no morto, se não podiam ter certos outros tipos de impurezas. Deveriam estar isentos de qualquer tipo de mácula espiritual para poder fazer esse Cordeiro. Naquele momento, quando Deus ordenou que deveria ser feito o Cordeiro Pascal de uma forma excepcional no deserto, haviam pessoas que estavam impuras, que eles haviam tocado no morto. Existe em discussão no Talmud quem eram essas pessoas. Nós sabemos que no dia da inauguração do santuário do deserto que ocorreu, duas semanas antes de Pesach, houve o falecimento dos dois filhos de Aron. E os dois primos, eles cuidaram do enterro dos dois filhos de Aron. Então há uma ideia que eram esses dois sobrinhos de Aron, que é Mishael e El Tzafan, eles que estavam impuros e não podiam fazer o sacrifício do Cordeiro Pascal. Existe uma outra ideia, que eram aqueles que estavam carregando o caixão de Yosef, que ele pediu para que eles levassem para a Terra Santa após o êxodo do Egito. Então aqueles que se ocupavam com o caixão de Yosef, eles estavam impróprios para fazer o Cordeiro Pascal. Eles foram reclamar para Moshé e Aron. Como pode ser? Estamos impuros por causa de uma mitzvah. E por isso estamos impróprios de fazer essa oferenda. Não vamos ter esse mérito. Eles pediram um jeito de como eles também participarem dessa oferenda. Moshé Rabbeinu consultou a Deus e Deus deu para eles um presente. Há uma segunda chance, o Pessach Sheini, o segundo Pessach. E ele falou que a ordem divina foi que em todas as gerações, quando chegasse a data do Pessach, se alguém estivesse impuro por ter tocado no morto, ou ter encontrado-se no cemitério e não deu tempo para se purificar antes do Pessach, ou alguém que estava distante do templo e não tinha tempo hábil para chegar ao templo para fazer essa oferenda no dia certo, Ele teria uma segunda chance. Exatamente um mês depois do primeiro Pessach, quer dizer, a oferenda do Pessach normalmente é dia 14 de Nisar e a festa começa na noite seguinte dia 15 de Nisar. Quem não fez essa oferenda naquele mês por qualquer um desses motivos poderia ter uma segunda chance no dia 14 de Iar. E até hoje essa data de Pessach Sheini é comemorada. Anualmente, quando chega essa data, apesar que nós não temos o templo, não podemos fazer essa oferenda nem na primeira chance, nem na segunda. Mas da mesma forma que comemoramos hoje em dia o dia de Pessach, com festas e alegrias, também esse dia de 14 de Iar, comemoramos também o Pessach Sheini, quando nós comemos Matzot em lembrança à oferenda dessa segunda chance. E também há súplicas, o Techanun é omitido. O Rebbe nos ensina que a data de Pessach Sheini traz para nós uma lição muito importante, que não existe um caso perdido. Corban, a oferenda em hebraico, quer dizer uma aproximação. Quando alguém quer se aproximar de Deus, às vezes ele não consegue, porque ele está no caminho distante, está muito longe do caminho da Torá. Ou ele está impuro espiritualmente. Ele saiu para outras veredas que o impurificaram. Podemos pensar que essa pessoa não tem mais chance? A Torá fala que todo judeu tem uma segunda chance. Por mais afastado que ele se encontre, não existe caso perdido, sempre devemos retocar, sempre podemos melhorar. E esse é o ensinamento que nos ensina a data de Pessach Sheini, que a pessoa nunca pode se desesperar em qualquer situação, por pior que ela ache que ele se encontre. Ele está a tanto nível material, tanto nível espiritual, ele tem que saber que sempre tem uma segunda chance. Dessa forma isso leva a pessoa a se esforçar e retocar o erro. Que esse é o nível do Baal Chuva, uma pessoa que se arrependeu do seu pecado. Os sábios dizem que o Baal Chuva chega a um nível superior até mesmo do que um Tzadik que nunca pecou. Através do Pessach Sheini, nós temos a segunda chance. Dessa forma, além de retocar nossos pecados, nós podemos chegar a níveis elevadíssimos, próximo de Deus, traindo sobre nós as bênçãos divinas em todos os momentos. Música 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 Música